Música Ó a carroça véi Ó a carroça, carroça, carrocinha, carroção Com um cavalo de potência O cara viu a câmera e ficou olhando Mas que porra é essa véi Faixa pontilhada Vai tio Foi Nossa senhora Filho da puta do Honda Civic Bravo Alpha Golf 7080 Tauba Engenharia Caralho Alfa Quebec Placa é igual ao final Brincadeira tio Que pressa é essa? Toma 80 Que merda Não deu tempo de pegar Tipa São as 12 motos Por mim Ta vindo mais Ta vindo mais É os caras tão viajante Tão maior viajante E o Alfa Whisky Golf Terceiro, quarto, nono, sétimo Tá na maldade Aí atrás Aqui eu posso armar 110 Mas eu ando a 100 E o Alfa Whisky Golf E o Alfa 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 Olha o cara Não sei se dá pra ver do espelho Olha lá Coladinho na traseira Acho que ainda dá pra ver Sei lá Isso é jeito, não dá Estou a 100 por hora Vá te fuder, filho da puta Isso acaba com a Com a família caminhoneira Está gravado Tu, seu bebeca Vamos ver se temos pessoas sem educações ali atrás O Bravo Alpha Golf 70, 80 de novo você, velho Pessoas sem educação Faixa contínua Pô, velho, isso é um viado, sabia? Olha lá, Sandrinha Ah, dá coca ainda Papa, uísque Zulu Negativo, quinto, quinto, sexto Caralho, hein Coca-Cola Está me devendo um palet de coca, cara Olha lá Papa, uísque, zulu Negativo, quinto, quinto, sexto Fiança Brasil Coca-Cola Passa onde ele não devia lá atrás, né, tio? Vai fazer bostinha na minha frente de novo Faz pra mim ver Faz, faz Faz que eu tô filmando Faz que eu tô filmando Ha, ha, ha Que pau no cu Ah, ele vai fazer Ele vai fazer Vai, 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 vai Ele foi Ele foi Ele foi Ah, fui É assim que se faz a ultrapassagem Faixinhas pontilhadas pro teu lado Não pra faixinha pontilhada pro lado de lá Aprenda Acidente aí na pista, vamos ver o que sobrou Agora me responde, filho Será que não entrou na contramão? Nossa senhora, pegou de... Pegou lateralmente, um no outro Caralho, como que foi fazer isso aqui, velha? Louca Fox Romeu Alpha Fox Romeu Alpha 20 e 44 Olha, filha da puta Vai apressadinha Vai apressadinha Vai apressadinha fazendo bosta Puta que pariu E aí, molecada Curtiram a viagem? É nóis, né? Então Tô meio longe da moto Mas tem vídeo todo dia, né? Foda Ali, mas é foda pra caralho Então é isso aí, molecada Vamos terminar aqui o vídeo com a pista de São Luís do Pernan Que lugar lindo, velho Aqui é lindo demais Vamos ver essa carretinha Vamos lá Uou Sai satanás Ha 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 Zoei, tio Foi mal Vamos terminar ali com a vista de São Luís do Pernan Adoro essa região aqui Vai ficar um pouquinho alto aí Uma vez eu já tirei foto aqui Já parei o carro e tal Estacionei ali e tirei as fotos Mas hoje vai em vídeo mesmo Isso aqui é lindo, velho Isso aqui é lindo Bem que o clima tá meio aberto Pra vocês verem Olha lá que vista linda A estrelinha da Alcária Campo Largo Campo do Tenente Tudo pra lá, velho Muito louco Eu vou estacionar o carro aqui à direita É isso aí, galerinha Curtiram? É nóis Sempre tamo viajando Sempre trabalhando É nóis Até o próximo vídeo e fui Tchau